Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou uma mulher branca com cabelos curtos e escuros, estou com uma blusa cinza, atrás de mim tem uma estante branca com diversos livros E essa aqui é a nossa aula sobre feudalismo Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre castelos, guerreiros, guerras, cavaleiros Você já sabe o que é? Se você pensou naquela série, naquele filme ou naquele game, eu vou ficar te devendo Porque o tema da aula de hoje, como eu já disse, é feudalismo Mas fica aí até o final e você vai perceber que na aula de hoje você vai aprender tantas coisas que vão fazer você compreender séries, jogos, games, tudo isso aí que você vê geralmente Eu sei que você já deve estar pensando, feudalismo? De palavra estranha, nunca nem ouvi Bem, conceito de feudalismo não é um consenso entre os historiadores Então, na aulinha de hoje a gente vai ver um conceito que eu peguei e a gente vai olhar ele agora Tá aí o conceito de feudalismo que eu peguei para a aula de hoje Feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política Baseado nos vínculos de homem a homem Na qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores Subordinados uns aos outros por hierarquia de vínculo de dependência Domina uma massa campesina que explora a terra e lhes oferece com o que viver Voltei, eu sei que parece difícil Mas não dá não, porque a gente vai ver o caminho que deu origem ao feudalismo Aí vai dar para a gente entender tudo direitinho Bem, você já sabe sobre a crise do Império Romano, certo? Você já estudou sobre os povos bárbaros, suas relações com os romanos E você sabe que esses povos migraram para dentro do território romano E lá se estabeleceram As migrações geram pânico e mudança no cotidiano da sociedade Estabilidade nas cidades devido aos ataques Fez com que a população urbana demandasse em massa para os campos Acelerando o processo que já estava em andamento O nome desse processo é colonato É um sistema de trabalho onde o plebeu trabalha como um colono Nas terras de um grande proprietário Esse cara também Ele está pensando em uma forma de se defender Esse colono Com isso vai gerar o que? A ruralização da economia Isso vai fazer com que a agricultura Se torne a principal atividade econômica E a terra o bem mais valioso Com isso, as cidades foram perdendo um pouco da importância Esse processo também gerou uma grande fragmentação política O Império Romano do Ocidente termina ali em 476 E vai surgir uma coisa nova Da unidade política Aquela unidade política dos romanos Ela vai ser substituída por uma pluralidade de reinos germânicos Esses reinos vão misturar costumes dos germanos E também costumes dos romanos E essa mistura vai dar origem à sociedade feudal Vamos olhar rapidinho Como é que vai ficar a Europa Depois da formação desses reinos que eu acabei de falar Aí está um mapa De como vai ficar a Europa Com esses reinos germanos Aí tem vários reinos Por exemplo, os Vizicodos Ali perto da Península Ibérica Tem os Ostrogodos Tem os Vândalos Tem os Bretões e Saxões Uma pluralidade de reinos germânicos E eles viram que dominou toda a Europa Bem, continuando A palavra feudalismo Ela vem de feudo Significa bem de importância É uma palavra de origem germânica Ela podia ser um direito de cobrar uma taxa Uma quantia paga em dinheiro Um título ou um cargo Que desse privilégio Seu proprietário, como a maioria dos casos Um lote de terra Uma vez que a principal atividade econômica Era a agricultura Ter um lote de terra Era algo de extrema importância O feudo era concedido Através de uma cerimônia de homenagem Onde havia um juramento de fidelidade Entre dois indivíduos Lembra que eu falei lá no início da aula Mostrei lá aquele slide Um conceito do feudalismo Que era baseado nos vínculos homem a homem Na qual uma classe de guerreiros especializados Senhores subordinados uns aos outros Por hierarquia de vínculos de dependência A fidelidade era a base das relações do feudalismo Estilo um casamento ali no religioso Quando tem duas pessoas que juram fidelidade Diante de um sacerdote Lembra disso Então A cerimônia de homenagem Garantia Ajuda militar e material recíproca Entre os participantes Sempre que um precisava Outro deveria socorrê-lo Vamos entender um pouquinho mais Como é essa cerimônia Fica de olho aqui nessa imagem Está aí a cerimônia de homenagem Pelo menos uma representação dela Olha só Olha direito quem está de joelhos Esse cara A gente vai chamar de vassalo E quem está acima dele ali sentado A gente vai chamar de suzerano O vassalo É quem recebe Um benefício O suzerano É quem dá Esse benefício Então Essa relação de vassalagem Normalmente Ela é ocorrida De cima para baixo Ou seja Seguindo uma hierarquia de nobreza E é assim que se formam Uma grande rede Unidos Pela vassalagem Então Aí fica uma duvidazinha Será Que uma pessoa pode ser Vassalo de um E suzerano de outro Pode sim Não tem Não tem essa questão O indivíduo pode ser Vassalo de alguém E suzerano de outro Ao mesmo tempo Tudo depende Da cerimônia E como eu falei É assim que vai se criando Toda essa rede Do feudalismo E lembrando Que o rei Está acima Na hierarquia De todos os senhores Mas essa autoridade Se limitava somente A seu feudo Com toda essa fragmentação Territorial Os feudos Eles possuíam Autonomia política Nas questões Econômicas Também Nas militares Sociais Também Cada feudo Era uno Era Então o rei Mesmo simbolicamente Na cima de todos Ele era Mais um senhor Feudal Dentro do seu feudo Em cada feudo Era o senhor Feudal Que mandava Você não tinha Essa hierarquia Forte Os feudos Eram Como eu falei Autônomos Você já ouviu Falar de títulos De nobreza Eu aposto Que já Você pode até Me citar vários Títulos Tem nome de rua Tem filme Tem um monte De lugar Mas você sabe A origem Desses títulos De nobreza Não sabe Fica ligado Que a gente vai ver Isso agora Tá aí Um dos títulos De nobreza Mais famosos Que a gente já deve Ter ouvido falar É o duque Mas o que significa duque Duque é o mais poderoso Depois do rei Era nomeado Entre os comandantes militares Filhos ou parentes do rei Recebia As maiores porções de terra Para administrar Os primeiros duques Surgiram no império romano Onde generais Eram chamados de duques Aqueles Aquele que conduz Em latim O duque Tem um Ducado Que é uma grande porção de terra Como o nome Aí já diz Além do duque A gente vai ver Outro título Aqui Que é o Marquês Marquês é o homem De confiança Do rei A quem eram cedidos Territórios Fronteiriços Ou mal pacificados Sobre essas porções de terra Chamamos de Marquesados Ele tinha poder Civil e militar Título vem de um dialeto Medieval Francês Não é bem o francês Que a gente tem hoje em dia Mas que nomeavam Os nobres como Governadores das marcas Marcas Justamente Seus territórios De fronteira Então O marquês Que é outro Título Outro nome Bem conhecido Ele é Quem vai estar Nos territórios De fronteira E que geralmente São os mal pacificados Mas a gente vai ver agora Outro nomezinho Aí Desses Que todo mundo conhece Que é o Conde Conde É o assessor É o conselheiro Ou oficial Do palácio Que auxiliava o rei Em assuntos cotidianos Variados Recebia Um condado Uma porção de terra Menor do que os marquesados E menores que os ducados Vamos lembrar lá Da primeira slide O título vem da Roma Antiga Da palavra latina Comis Aquele que acompanha Se referia Aqueles que moravam Com o imperador Do conde Recebia um condado Marquesado Ducado Todas essas palavras Que com certeza Você conhece Mas não tinha noção De onde vinha É claro que não existem Somente esses três Né Existem outros títulos Por exemplo Os Viscondes Mas Acho que pode ficar aí Pra você pesquisar A origem Desses outros títulos Que você já ouviu falar Mas Além de Suzeranos Vassalos Senhores feudais Duques Condes Marqueses Tem outra coisa Muito legal Nesse período Também que a gente Está estudando Que é Que eram chamadas As novelas De cavalaria As novelas De cavalaria Elas eram Narrativas Típicas Do período medieval Derivadas de poesia Mas elas eram Escritas em prosa Divididas em capítulos Sua principal função Eram relatos De aventuras Fantásticas Desses cavaleiros Destemidos Leais E honrados Que eles eram Errantes Ou seja Vagavam pelas Terras ali Nessa idade média Período que a gente Está estudando E eles enfrentavam Diversas batalhas Sem deixar de lado O amor Por suas Donzelas Quem nunca ouviu falar Aí Numa novela De cavalaria Tem que lembrar Que a principal Missão desses Cavaleiros Era estabelecer A justiça No mundo E garantir A glória Enfrentando monstros Lutavam batalhas Prendiam reis Injustos Durante todo Esse percurso Que faziam Geralmente Essa escritória Terminava De uma forma Trágica Tem vários Exemplos De novelas De cavalaria Aqui eu vou trazer Umzinho só Bem A novela De cavalaria Ela existia Na Inglaterra Na França Mas também Portugal Espanha E Itália E o exemplo Que eu vou falar Aqui Tá muito ligado A Inglaterra Eu aposto Que você já ouviu Falar Vou falar Sobre o ciclo Arturiano Ou as histórias Do rei Arthur As histórias Do rei Arthur São situadas Como eu falei O momento É que os bretões Povos germânicos Dominavam a Grã-Bretanha Que é a região Da Inglaterra Ali entre os séculos Quá Entre os séculos Cinco Perdão E o século VI Os bretões Eles eram celtas Que haviam dotado Os costumes romanos Por isso que você tem ali Uma mistura Você tem Por exemplo Elementos cristãos Porque era uma época De cristão Tava Uma expansão Da cristandade Mas elementos pagãos Que são bem populares Por exemplo O mago Merlin Você já deve ter ouvido Falar Ou a Fada Morgana As novelas De cavalaria Arturiana Elas representam Muito Esse período De um início De uma cristianização Ali Da Grã-Bretanha Da Inglaterra E elas vão misturar Muito Como eu falei É um exemplo Legal Para a gente falar Sobre esses reinos Germânicos Porque traz Elementos Justamente Da cultura Germana Mas também Traz elementos Da cultura Romana Bem Todo esse período Aqui que a gente Está falando Feudalismo Ele é localizado Ali O que a gente Vai chamar De Idade Média Então A Idade Média Ela começou Ali no final Do Império Romano Do Ocidente E ela vai Durar Até o século XV Na verdade E Essa nomenclatura Ela foi dada No período Renascentista E Que usou Na verdade Para não valorizar Esse período Esse período Ele foi um pouco Desvalorizado Por isso que recebeu Esse nome de Idade Média Idade do Meio Mas vocês já perceberam Que na Idade Média Aconteceram Muitíssimas coisas Por exemplo O óculos Foi inventado Na Idade Média Vimos as novelas De cavalaria Vimos toda A transformação No mundo Então Essa desvalorização Da época Ela não condiz Muito Na verdade Com o que foi A Idade Média Correto? Então Bem A aula já está acabando Mas não antes Sem um desafio Né? Então Pensa que você É o suzerano Da sua casa E que você tem que dar Um título Nobiliário Para cada um Aí na sua família Ou seja Tem que ter um duque Que é o mais poderoso Depois do rei Lembrando que você é o rei Tem o marquês Que é o responsável Para as áreas não pacificadas Tem o conde Que é quem aconselha Esse rei Quem seria quem Aí na sua casa? Bem Espero que você Tenha gostado da aula Até a próxima E tchau, tchau